E é o Cadote Kock, com o deporte. Aunque na corsoa, o pai amante de futebol, não está muito contente o Patrick Kleiber. Só que agora o ganha machupe e placa. E fim de semana, ainda tem o workshop onde estava Paralímpicos Aruba, junto com o Playable Caribbean de Trinidad. Dá para dar três dias de workshop, combinado com o treino, para estar interessado com o paciente para treinar o atleta no Paralímpico. Mas com essa dona, dá para ter uma surpresa de ver a quantidade que mostrou o atleta no Paralímpico É um curso de Beginner's, com o apóstolo do Playable Caribbean de Trinidad no Paralímpico. Nós temos como 45 coaches que participam no curso. E os coaches estão criando o camp aqui. Então, nós estamos compadrando com o atleta que tem uma discapacidade. Mas, na verdade, com o deporte, nós temos o camp, é APC para Sport Awareness Camp. E o camp aqui está para nos promover e conscientizar o povo de Aruba de o deporte no Paralímpico que nós temos. Então, no camp nós temos atleta, nós temos bocha, nós temos golbol, nós temos judo, nós temos para taekwondo e powerlifting também. E na cada deporte que nós temos, tem atleta que está praticando o deporte. Então, os atletas também têm uma chance para ensinar os coaches como eles fazem o deporte. E a cooperação dá para dar bom dia durante o deporte? Sim, sim. Nós temos coaches para fazer deporte e os coaches que fazem o curso para assistir os coaches. E isso é um trabalho com o atleta na cada estacion. E ainda é satisfeita com os atletas que estão mostrando interesse? Sim, sim. Nós temos 45 coaches, como um atleta no Paralímpico que não tem discapacidade. E agora é, sim, sim, 12 de nós atletas no Paralímpico que não tem discapacidade. E o trabalho de Paralímpico, quando vai para a futura diretiva, como é o trabalho da seguinte? Bom, alguns meses nós estamos trabalhando bastante duro, para ensinar nós poderíamos dar fondos para pagar as coisas financeiras. Mas para a futura e camp, aqui, nós vamos fazer um fund-raising que nós vamos fazer semana passada. Também nós estamos preparando para o atleta na Paralímpico, quando está na septembro. Então, nós estamos preparando para o atleta na Olimpico, e tem o atleta na meses clasificada e chega um mínimo tempo para chegar na o atleta na Olimpico. Nós estamos preparando para o atleta na Paralímpico. Nós estamos preparando para os atletas para competir para o atleta na Olimpico. E assim, eles, por que um dia, também, chegam para o atleta na Paralímpico. Ele está na Brasil, aqui, e nós estamos aqui na Brasil. Nós usamos a mesma facilidade, a mesma turco, como o atleta na Olimpico. Então, é bom o nosso treino? Sim, eu estou com certeza. Nós estamos trabalhando para a Olimpico. Nós estamos trabalhando para o atleta na Olimpico. E nós estamos treinando seis dias para semana, duas ou quatro horas para dia. Então, de qualquer maneira, qualquer outro atleta conhece aqui na Aruba. De parte de Playable de Trinidad, mira um progresso de Paralímpicos Aruba. Desde a primeira vez que nós vimos, é crescido por leaps e bounds. Nós estamos realmente amizados pelo crescimento que está acontecendo e pelo voluntário e pelo apoio que a comunidade tem dado para o Paralímpico Aruba. É realmente, eu diria 50%, talvez ainda mais, em crescimento. Como você viu esse semana, quando eles têm o Paralímpicos e os coaches que estão aprendendo? Fantásticos, os coaches. Isso é mais do que eu acho que nós temos visto em Trinidad do Bego. Nós já estivemos por 20 anos. Então, nós temos ficado muito grande. Os voluntários gostam do weekend. Nós ajudamos a fazer o curso. E nós vimos muita interação, muita inclusão, que é o que é necessário. E há muito interesse por os jovens, especialmente os jovens. Então, você vê isso na verdade? Oh, definitivamente, definitivamente. E eles têm bastante base. Eles criaram bastante base. E, como eu disse, eles têm grown o interesse, que significa que quando você tem o interesse, quando você tem o interesse, você vai ver muito crescimento e muito sustentabilidade, que é o que eles estão procurando. Então, está tudo bem? Oh, está tudo bem fantástico.